Alone in the Dark tá voltando! Em que ano que a gente está? Que está voltando Alone in the Dark, Silent Hill. Olha, que bom, né, gente? Que época pra se estar vivo. Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente não vai falar de Resident Evil, mas de certa forma a gente vai falar do pai, pai, pai do Survival Horror, que é o Alone in the Dark, que pode ser considerado um pai do Survival Horror, principalmente esse Survival Horror que a gente conheceu e ficou popularizado por causa do Resident Evil, porque o próprio Resident Evil se inspirou muito em Alone in the Dark e quando eu falo Resident Evil, o antigão, né, no caso, mas enfim. Hoje a gente vai falar sobre Alone in the Dark porque vamos ter o seu remake, o remake do primeiro jogo de 1992. Antes da gente começar os trabalhos aqui, eu vou pedir pra você já se inscrever no canal, deixar o seu like, por favor, que me ajuda muito, gente. O like é importante. O YouTube gosta do like. Ele gosta que você deixe o like pra ele recomendar o canal pra outras pessoas. E, por favor, se você gosta do trabalho que eu faço aqui, considere se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho aqui, tem o link na descrição. Então, é uma forma de manter o nosso conteúdo vivo. Lembrando, eu não tenho patrocínios de empresas. Quem mantém o Resident Evil Database vivo, tanto o nosso site, quanto também o nosso canal aqui, as nossas redes sociais, são vocês. Então, eu agradeço desde já o seu apoio. Bom, galera, esse remake de Alone in the Dark é do primeiro jogo da franquia, lá de 1992. Você já era nascido em 1992? Eu já era, porque eu sou de 1985. E aí, você que faça as contas da minha idade. E esse cabelo branco, gente, não leva muito em consideração não, porque ele é genético, tá? Mas, enfim, faça aí as contas. Fique à vontade. E ele foi inspirado, ele é altamente inspirado nos contos do Lovecraft. Então, ele tem bastante dessa coisa do terror cósmico. É uma coisa mais um terror sobrenatural e tudo mais. Ao contrário de Resident Evil, que é um terror biológico, e o Silent Hill, que é uma coisa mais psicológica. Aqui, a gente tem um terror cósmico, um terror sobrenatural. E como eu disse antes, o Alone in the Dark, ele pode ser considerado meio que o pai, o pai, de vários survival horrors que a gente tem, que ficaram popularizados por causa de Resident Evil. O próprio Resident Evil, na época, lá em 1996, foi muito inspirado pelo Alone in the Dark, principalmente pelas limitações técnicas que, na época, a Capcom tinha. Porque o objetivo de Resident Evil era ser um jogo em primeira pessoa, com gráfico em tempo real. E gráfico 3D. E, na época, a própria Capcom não tinha muita experiência nisso. Então, eles precisaram rever o projeto e trazer o jogo à vida, mas de uma forma que eles conseguissem deixar jogável. Então, por isso que Resident Evil tem a câmera fixa e a visão em terceira pessoa. Foi uma gambiarra, como diz o Mikami, humildão, como sempre. Ah, esse Mikami. Falando um pouquinho sobre os protagonistas dessa história, a gente tem o detetive Edward Carnaby, que ele, posteriormente, vai meio que virar a cara da franquia Alone in the Dark, porque ele vai estar vários jogos, se não todos, acredito eu, que ele esteja em todos os jogos da franquia. Ele aparece de formas diferentes ali, mas ele meio que é a Lara Croft do Alone in the Dark, vamos dizer assim. E nesse jogo, no primeiro Alone in the Dark, a gente também tinha a Emily Hartwood, porque ela é sobrinha do cara que tirou a própria vida na mansão de Certo, que é onde o jogo se passa. Então, a gente joga tanto com o Carnaby, quanto com a Emily também, nesse primeiro Alone in the Dark. E, recentemente, a THQ fez um spotlight especial desse remake do Alone in the Dark e revelou que quem vai fazer o rosto, quem emprestou o rosto para os personagens do Alone in the Dark Remakes, são o David Harbour de Stranger Things, que a gente conhece muito bem aí, porque quem não conhece Stranger Things, né, gente? E também a Jodie Comer. Ela fez Killing Eve, eu não conhecia, eu admito para vocês, eu não conhecia essa atriz, e ela vai fazer o rosto da Emily, ela fez o rosto da Emily. E eu, particularmente, acho muito legal quando a gente tem atores de Hollywood, atores famosos interpretando personagens em jogos de videogame, porque, realmente, a coisa está tão cinematográfica, está tão incrível hoje, né, está tão próximo ali de Hollywood mesmo, que eu acho que é até uma forma das pessoas começarem a levar videogame mais a sério e não ficar vendo como coisa de criança, porque, acreditem, ainda tem gente que acha que videogame é coisa de criança. Aí a gente tem um Hopper do Stranger Things, a gente tem uma Jodie do Killing Eve, fazendo personagens em jogos de videogame, eu acho isso sensacional. Antigamente, se inspirava muito em rosto de atores famosos, como, por exemplo, o Leon, do Resident Evil 2 clássico, ele foi inspirado no ator do John Connor, o Edward Furlong, do Streaming Noir do Futuro 2, que era um garotinho, né, eles inspiraram o visual, aquele cabelo bem liso dele, aquela franja, né, foi inspirada no John Connor, enquanto que a Claire, do Resident Evil 2, por exemplo, do clássico, ela foi inspirada na Niamh Cagbel, do Pânico, né, da franquia Pânico. Então, eles não usavam esses atores, mas eles tinham que ter uma inspiração, né, gente? Porque se você tá tentando fazer um jogo que seja o mais realista possível, dentro daquela limitação da época e dos gráficos, você tem que ter uma inspiração ali pra que você tenha, pelo menos, uma coisa crível. E hoje é possível você usar o rosto dessas pessoas. Essas pessoas podem ser os atores nesses jogos. Eu acho isso muito legal, e você? Outra coisa bem interessante sobre Alone in the Dark Remake é que ele vai intercalar os eventos das duas tramas. Tanto a trama do Carnaby, como investigador ali, quanto também a da Emily, que era a sobrinha do cara que foi de arrasta nessa mansão Desserto, que é onde se passa a história. Derseto, Desserto, Desserto. Gente, eu sempre falo errado esse nome pra mim, Derseto, é Derseto. Mas pra mim parece Desserto, Desserto, Desserto. Enfim, vocês entenderam. Então é como se a história do Edward fosse o lado A da história e o da Emily fosse o lado B, ou vice-versa, como você achar melhor a ordem que você vai fazer, porque a ordem dos fatores, acredito eu, não vai alterar o produto nesse caso. Então pra você poder ver a história completa, o ideal é você jogar as duas campanhas, tanto do Carnaby quanto da Emily. Eu achei um artigo bem legal pra vocês conferirem a respeito do primeiro Alone in the Dark. Foi escrito pelo Dori Prata, que é um querido no Twitter. Eu vou deixar pra vocês o link desse artigo na descrição pra vocês conferirem um pouquinho aí sobre a história do desenvolvimento também do Alone in the Dark. eu achei bem interessante e em vez de contar aqui, eu acho que o Dori conta muito melhor no artigo dele. Então pega o link na descrição e vai lá conferir. E voltando aqui, eles lançaram um prólogo que é uma parte jogável da história. É como se fosse uma demo mesmo, ou um teaser jogável da história do Alone in the Dark. que só que nessa história, nessa mini história, a gente controla uma garotinha de 11 anos chamada Grace Saunders. Que, aliás, é uma personagem do Alone in the Dark 2. Então quem sabe, se não fizer bastante sucesso, a gente não veja um remake do Alone in the Dark 2. Será que eles já meio que estão contando com isso? De repente, assim, fazer bastante sucesso. Aí já tá colocando ali a Grace pra, de repente, ter um Alone in the Dark 2 remake. Eu acho que seria bem interessante. Enfim, esse prólogo, ele acrescenta a trama. Então, lembra do Resident Evil 7? Que a gente tinha ali aquela demo Beginning Hour, que foi ganhando updates e tal, e foi engrossando a história? Ela faz parte da história do Resident Evil 7, assim como aquela demo Kitchen, por exemplo, faz parte da história do Resident Evil 7. Então eu acho muito legal quando eles conseguem pegar uma demo e usar na história. A própria Maiden do Resident Evil Village também, ela também pode ser encaixada ali na história do Resident Evil Village. Eu acho isso muito legal. E vocês? Bom, então vamos conferir esse prólogo e lembrando que o Alone in the Dark já tem data de lançamento, que eles também anunciaram nesse Spotlight pro dia 25 de outubro desse ano. Vai sair pra PS5, Xbox Series S e PC também. E vamos torcer pra que esse remake faça bastante sucesso, pra gente poder ter um Alone in the Dark 2 remake, Alone in the Dark 3 remake, de repente um The New Nightmare, que é o Alone in the Dark 4. Quem sabe, né? O céu é o limite! Queremos! Queremos muitas franquias de survival horror. Queremos! Bom, então vamos conferir esse prólogo de Alone in the Dark chamado Grace, que é como a garotinha de 11 anos chamada Grace Saunders e vamos conferir aqui. Eu tô jogando essa versão no PC, baixei na Steam, então vamos torcer pra que tudo corra bem aqui nesta gravação. E vamos lá, então, né, gente? Vamos começar aqui. Lembrando que esse prólogo faz parte da história, então é interessante que você jogue, né? E ele é gratuito. Então vamos lá, tá em português aqui. Vamos começar, então. Esse clima no ar é muito legal, né? Jeremy Hartwood. Estava escrito ali como se fosse um livro. Eita, meu Deus. Não, não vai ver o que que é, não, garota. Sempre dá merda. Sempre dá merda quando você vai tentar ver essas coisas. Não, nunca dá bom. Tá, vamos ficar no quarto mesmo, vamos ficar vendo as coisas, vamos fazer pintura. Apesar que esse quarto é cheio desses bonecos do capiroto aí. Nossa senhora, só aquele palhaço ali pra mim já é mais assustador que qualquer. Ah, cara, esse desenho que ela tá fazendo, essa máscara, né, que ela tá fazendo, parece o... Se vocês olharem o design do... do Carnaby no... no primeirão lá de 92 no Alone in the Dark. Mano, esses bonecos, velho. Ele tem, tipo, um bigodão, assim, então... Não tá parecendo muito o boneco do Alone 1, sabe? Ai, Jesus. Essa boneca capirota. Quero derrubar a outra, não dá. Não tem até espelhinho aqui, ó. Será que vai ver algum capiroto no espelho? Vai, chama a loira do banheiro aí, vai. Não, tá. Parei. Tá, vamos lá. Sai daí. Pô, já... Já é um mau presságio, né? Que entrou um corvo, mano. Já não é um negócio bom. Aproveitei pra ver se tá tudo correndo bem na gravação. Sim, foi isso que te impressionou, né? Não foi um corvo. Não, não vai mexer com a tomada. Não é isso, não. Ai, que nojo! Pronto, isso aí já teria desesperado pra mim, é isso, assim. Ai, que lugarzinho pra morar, hein? Parece eu que o espelho é muito alto. É, só que ela tem 11 anos, né? 11, 12? Eu já não lembro, mais, o que eu falei. E aqui? E aí O que você está com, Jeremy? Eu tenho que dizer alguém o que está acontecendo aqui. Eu tenho que tentar. Você não é um deles, é? Por favor, diga-me, Grace. Você não é um espio, é? Quem é um espio? Eles, os outros, todos eles. Não, você é muito inocente. Eu sou muito inocente. Eu preciso enviar essa letra para minha irmã. Ela vai entender. Apenas dê-la ao advogado, Sr. Waitz, e ele vai postar. Não, ele poderia estar em conta. O que se ele não postar minha letra? Então não faça parecer que seja uma das suas. Aqui, deixe-me fazer isso. Aqui. 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 Tipo assim, tu já não tava ali nos papéis que ela tava desenhando lá, que ela tava pintando, que ela tava rasgando e pintando. Já não tava escrito que o Jeremy tinha ido de arrasta? Há tantos livros nessa casa e ainda não tem nada que eu quero ler. Meu Deus, meu senhor me ajuda. Eu queria que a Batiste me conduzisse todo dia. Talvez se eu for que eu peguei a minha perda. Nossa, é muita coisa de criança, né? Chave do saguão da escada. Salvar? Vamos salvar os progressos. E foi escrito pela Cassandra, né? A história ali que tava nos livros que ela tava arrancando as páginas, tudo. Gente. Tá. É que assim, eu não conheço muito da história do primeiro Alone in the Dark, pois nunca joguei, né? Eu só sei dos protagonistas, sei um pouco do Carnaby e tal, mas o background, ainda bem que vai ter um remake, né? Pra gente agora conhecer essa história. Tipo, a gente, eu digo, eu e as pessoas que não conhecem. É o quarto dela aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Acho que não. Essa é a mão. Essas demo, elas adoram ter uns segredinhos, né? Enfim, depois eu tô mais uma explorada em office, se for o caso. Vamos direto ao ponto. Nossa senhora, esse quadro depressivo aqui. Nossa senhora, esse quadro depressivo aqui. Eita, tá dando umas travadinhas aqui, gente. Acho que é porque eu tô jogando a versão de PC. Talvez não esteja... Eu não tenha otimizado direito, porque vocês sabem que eu sou meio burrinha com essas coisas, né? Ai, Jesus, olha aquele quadro ali. Misericórdia. Ai, meu Deus, eu queria voltar. Por que fazer isso com a criança? Por que fazer isso com a criança? Por que fazer isso com a criança? Ela está sozinha no escuro. Ai! Meu Deus! Como assim, garota? Como é que você não saiu correndo e não deitou em posição fetal dentro de um armário? Sei lá. Eu acho que ela é tão perturbada quanto... Ai, a culpa dela é a criança endemoniada. O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Ah, tá. Ficar batendo até... Ai, meu Deus Você é criança do céu O que você está fazendo, menina? Garota, volta Pelo amor de Deus Você é maluca? Meu Deus Gente, essa criança é endemoniada, cara Não é normal uma criança se comportar daquele jeito ali A não ser que ela ache que ela está sonhando Mesmo assim, mesmo no sonho Mesmo num sonho, cara Porra, esses espelhos Opa, peraí Esse espelho Ah, não, uma janela Ai, que susto Esse espelho não está refletindo O que é para refletir? Não, eu, hein Derseto Ali está escrito o que naquele quadro Derseto Refuge Não tem mais nada Então, vamos Meu anjo Por que você está tão calma? Gente Gostei do climão, hein Gostei Gostei do climão Gostei Emily Hartwood A sobrinha do cara Gostei do cara Gente, tô bem ansiosa. Eu tô muito ansiosa por esse jogo. Nossa, bem legal. Sogazinho, cara, por que essa menina tá tão calma? Socorro, garota, pelo amor de Deus. Enfim, gente, foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos comentários também. Desculpem qualquer problema técnico aí nessa parte da demo. Eu não otimizei, eu só joguei do jeito que tava. Espero que, pelo menos, tenha dado pra vocês terem uma ideia aí. Lembrando que tem essa demo na versão de PC, né, que é a que eu tô jogando. Tem também de PS5 e de Series X e S, tá? Então, vai lá conferir a demo e é isso. Eu acho que, acho que... Ai, gente, eu quero Alone in the Dark nesse canal. Posso? Vocês deixam eu fazer live de Alone in the Dark? Eu acho que seria bem legal, de repente, a gente fazer um aquecimento Alone in the Dark. Eu, como boa Maria Lorinha, de repente, ir atrás da história. Enfim, vamos ver aí. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam também desse prólogo, se vocês estão ansiosos pro jogo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.